Dias, enquanto o deputado Afonso se dirige à tribuna. Obrigado, presidente. Presidente, acabou de sair aqui no portal do UOL, título da manchete, Governo Bolsonaro rebate aliados e nega recuo de cortes na educação. Senhor presidente, quem te assiste aqui, deputados até sensibilizados com a situação do país, sensibilizados com a revolta que esse corte gerou na comunidade universitária, nos militantes que defendem uma educação de qualidade no país, vão ao presidente, um conjunto de líderes partidários, o presidente da república liga para o ministro da educação, determina que haja um recuo e depois agora diz que está recuando do próprio recuo. Sinceramente, senhor presidente, parece que é um país de louco. Sinceramente, isso é um absurdo. Quer dizer, se ele não respeita sequer os parlamentares que dão sustentação para ele aqui, não vai respeitar em ninguém. É um absurdo. Concluir, deputado, por favor. Para que ele pudesse, pelo menos, respeitar o povo brasileiro. E já não aguenta mais passar por uma situação absurda como essa, essa agressão que vem sofrendo a educação no nosso país. e já não aguenta mais passar por um país. Então, o que é um abenço? A gente, por favor, é um abenço? Então, o que é um abenço? Obrigado.